Eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra você. Qual que é a sua grande dificuldade pra ler clássicos? Não, não vale falar preguiça. Eu tenho quase certeza, eu posso assim, botar minha mão no fogo, que é por causa da linguagem complicada dos livros antigos, blá blá blá, e eu entendo, mas eu queria fazer um desafio pra você. Pergunte pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, enfim, qualquer pessoa que esteja aí na sua casa ou próximo de você, que seja mais velha, se tem alguma gíria que ela falava quando ela era mais jovem e que não se fala mais. Eu tenho certeza que ela vai ter pelo menos uma, ou três, ou dez. O meu pai mesmo, toda vez que eu conto alguma coisa muito emocionante pra ele, ele fala, só. E eu nunca sei muito bem o que ele quer dizer com isso, se ele tá concordando muito, ou se é só o quê mesmo. Tipo, no começo eu demorava pra entender, agora eu peguei. Que isso é ele sendo empolgado, esse é o máximo de emoção que meu pai demonstra quando eu conto algo legal. É triste. Agora, se eu não entendo as gírias do meu pai, eu que cresci com esse homem, eu acho muito natural que você tenha dificuldade pra entender o que um cara que escreveu um livro há 100, 200, 500 anos atrás queria dizer com tudo que ele escreveu. E é por isso que a maravilhosa da Panda Books convidou a gente pra mostrar essas edições especiais que eles fizeram sobre alguns clássicos da nossa literatura. A gente tem aqui como exemplo esse Memórias de um Sargento de Milícias que só pela capa já dá pra ver que é maravilhoso, mas dentro eu vou mostrar pra vocês direitinho como que ele tem várias ilustrações, ele tem várias anotaçõezinhas e vários links, né, pra modernidade. Tem um cara que fica comentando ali o tempo todo e que você consegue entender melhor vários conceitos. Então esse mês a gente vai ter uma série especial aqui no Valer um Livro com quatro livros, começando com o Memórias de um Sargento de Milícias, mas a gente também vai ter Memórias Póstumas de Brascubas, Iracema e o Curtiço. Eu e a Tati aqui vamos nos revezar. E esse vai ser o único que vai ser uma resenha completa e tal. Por quê? Porque a gente já tem resenha de todos esses outros livros aqui no canal. A gente já fez pra outros vestibulares. Se você já tava aqui ano passado, você sabe que a gente fez resenha dos principais livros, né, dos principais vestibulares. Então os outros livros a gente vai tentar um formato diferente. A gente vai responder as principais dúvidas de vocês a respeito dele. Então se você já tem dúvidas sobre esses livros, se você já tentou ler e você teve dificuldade, já comenta, porque com certeza a gente vai responder no vídeo e também a gente vai ter ajuda dessas maravilhosas notinhas que tem dentro do livro. E Memórias de um Sargento de Milícias foi publicado na década de 1850, que o romantismo tava começando a bombar aqui no Brasil. Se você lembra direitinho do romantismo, a gente vai seguir por aqui, mas se você tem alguma dúvida, se você não lembra muito bem, é bom você já abrir esse link que vai aparecer aqui e deixar numa outra aba pra você assistir logo depois dessa resenha, porque a gente tem a aula completa sobre o romantismo no Brasil, explicando todas as características, contexto e tal. Mas a principal característica que a gente tinha naquela época, na literatura, né, inspirada ali pela literatura europeia, era aquele amor platônico, aquela pessoa perfeita, né, a pessoa por quem eu me apaixono, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa assim, ó, não tem defeito nenhum, né, e é um amor tão bonito que é falso. Então, quando o Manuelzinho, né, o nosso querido autor, começou a publicar esse livro, que na época foi publicado no Folhetim, ou seja, era um periódico, como se fosse um jornalzinho, que as pessoas recebiam os capítulos aos poucos, né, elas ficavam esperando pelos próximos capítulos. E é uma história completamente errada moralmente, assim, a gente tem cada barbaridade dentro desse livro, que é claro que todo mundo ficou tipo, meu Deus, que loucura de história. E os críticos ficaram, né, full pistola. Mas o livro tá aqui, séculos depois, sendo super atual. Por quê? Imagina a seguinte história, um português e uma portuguesa tão vindo pro Brasil num navio, ele pisa no pé dela, ela responde com um beliscão. Por incrível que pareça, eles estavam flertando. E você aí reclamando do Tinder, achando que é difícil a tua vida. E depois de nove meses, eles tiveram um filho, o Leonardinho, o filho do Leonardo, que é o Leonardo Pataka, a gente vai chamar ele assim daqui pra frente, que era uma criança, gente, que, olha, ele era possuído pelo ritmo da ragatanga, assim. Se tivesse a Super Dani naquela época, eu acho que ela pegava aquele lencinho, sei lá, amarrava na cabeça e ia trabalhar num hostel em Paraty, porque realmente não ia dar pra continuar cuidando de crianças depois de conhecer o Leonardo. Ele dava murro, dava pontapé, ia na barbeira do padrinho e ficava infernizando os clientes enquanto os caras estavam com a navalha no pescoço, literalmente. Então, ele não era uma criança muito fácil. Mas a família dele também não era lá, nossa, um exemplo de estrutura, né? O pai dele era um meirinho, que era uma espécie de advogado na época. Não tinha um advogado formal, não tinha nem escola de direito no Brasil nessa época. Então, o que a gente tinha eram os meirinhos, que eles faziam, às vezes, de advogado. Ele ficava entregando intimação e cuidando dessas papeladas. Era mais ou menos assim. Inclusive, isso é uma coisa que eu descobri com as notas do livro, que explicam. Porque quando você lê meirinho, você fica tipo, quem que é esse cara? O que que é isso? E a mãe dele, né? A mãe do Leonardo, tava traindo o seu marido. Ele começa a desconfiar disso, porque tem uns homens ali circundando a casa dele, tão passando todo dia. E aí tem um dia que acontece uma cena, que você só vai saber se você lê o livro, mas que é uma cena bem impactante. Ele acaba descobrindo que ela tava traindo ele de verdade, não era só uma suspeita, uma durazinha na cabeça. E aí ele parte pra cima dela. Sim, a violência doméstica já era uma realidade no Brasil em 1850. Na verdade, bem antes, né? Então, quando isso entrou na literatura, imagina como as pessoas não ficaram quando elas estavam pensando que o que deveria ser escrito é esse amor de Ah, eu te amo, você é tão bela, tão cândida, tão pura, adoro você. E se hoje em dia já é difícil denunciar esse tipo de crime no Brasil, imagina quando nem havia uma justiça estruturada. Ainda mais quando o seu marido era um meirinho. Então, o que acontece? A mãe do Leonardo decide fugir com o capitão, que ela tava tendo um caso mesmo, e eles voltam pra Portugal. E o pai, né, o Leonardo Pataca, fica completamente pistola e decide que vai abandonar a criança também. Afinal de contas, se a mãe fez isso, ele se sente plenamente no direito. E aí a criança vai pra ficar com o padrinho. E esse é o melhor exemplo de pai é quem cria. Porque o padrinho enxerga nessa criança uma bondade, um potencial que ninguém mais vê no nozinho. Porque ele só fica aprontando, ele continua causando lá na barbearia. As vizinhas todas ficam falando mal dele o tempo todo. Ele quer, assim, fazer parte dessa sociedade sendo um vadio, que é o que ele descreve no livro. O que é isso? É um cara que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, que não quer estudar. É assim que é descrito o jeito que o Leonardo age no livro. E isso deixa todo mundo muito preocupado, mas o padrinho acha que ele vai ser padre. Sim, ele tem essa esperança no final das contas. E nessa esperança muito louca de tornar esse cara um padre quando ele crescer, o padrinho fala eu tenho que colocar o Leozinho na escola, né? Ele tem que começar a aprender a ler, porque senão como é que ele vai rezar a missa e tal. Só que o Leonardo não acha tão legal e o cara fala assim, o padrinho, aproveita aí pra fazer todas as coisas que você quer fazer. Quer causar? Causa! Porque semana que vem a gente entra na escola e aí acabou essa vida de vadiagem. Então, o Leo pega isso como um grande conselho da vida e ele foge com uma procissão. Ele vai dormir junto com os ciganos que todo mundo detesta, porque naquela época era crime você não ser católico, né? Aqui no Brasil. Então, a pessoa que pratica o que eles chamam de feitiçaria era, tipo, excluída da sociedade. E é lá que o Leonardo tava. Completamente o oposto de uma pessoa que deveria ser padre. Mas, enfim, tudo acaba dando certo, ele volta pra casa e ele vai pra escola. E quando ele vai pra escola, ele começa a tomar bolos. E não, esse bolo não tem nada a ver com chocolate, beijinho ou red velvet, que é superestimado pra caramba, né? Vamos assumir isso aqui. Esses bolos, na verdade, eram a palmatória. Naquela época, os professores tinham essa licença poética pra bater na mão dos alunos com um pau lá, com um instrumento que eu vou colocar aqui pra vocês verem, que era pra, né, fortalecer esse aprendizado. Se o aluno errava, você podia bater nele. Se ele tinha um mau comportamento, você podia bater nele. Tinha todo esse negócio aí. Claramente, a violência era um negócio explícito. E aí, o cara já não gosta muito de estudar. Ele já não gosta muito dessa vida aí, muito certinha. Ele gosta de ficar na rua, brincando, causando na vida dos outros. Então, ele começa a fugir da escola. Sim, cabular a aula. Não pegue esse exemplo pra vocês. Daqui é só uma obra de ficção e não tente fazer isso em casa. O tempo passa. O tempo passa. O Leonardo se apaixona por uma moça, depois ele se apaixona por outra moça, depois ele se envolve com uma mulher casada. Ele começa a causar e ele arranja confusão até com o Major Vidigal, que era a maior autoridade policial na época. Também não tinha uma polícia militar estruturada. tinha isso que era mais ou menos uma milícia, mais ou menos uma polícia, mais ou menos um monte de coisa. O cara abusava muito do poder. Inclusive, ele existiu de verdade. É por conta do Major Vidigal, que existe o Morro do Vidigal lá no Rio de Janeiro, que você já deve ter ouvido falar. É o Morro do Vidigal! E por conta dessas e tantas outras loucas aventuras que o nosso pequeno Leonardo vive, é que ele é um anti-herói. O que é um anti-herói? Geralmente, quando a gente tem o protagonista da história, ele é aquele cara legal, ele é aquele cara que pensa nas outras pessoas, que só quer ajudar, que só quer o bem. O anti-herói é o contrário. Ele é o protagonista da história. Tudo que acontece, acontece por conta dele, por decisões dele, por desejos dele. Só que ele não está pensando em ajudar, em agradecer, em ser uma pessoa legal. Como a gente vê aqui, o Leonardo mesmo tendo sido abandonado, mesmo tendo ido morar com o padrinho, que sempre tratou ele muito bem, não se importou nem um pouco com o desejo do padrinho para ele, que era ser padre. Que era um desejo de, tipo, faça sucesso na vida, porque ele queria que ele tivesse uma vida estável. Mas o Leonardo não se importava nem um pouquinho. Então, esse é um ótimo exemplo de um anti-herói na literatura. E se você quiser um exemplo mais atual, a gente tem o Bilbo Bolseiro, do Hobbit. Lembra? Do Senhor dos Anéis? Aquele cara que é o anel para si, ele quer ficar invisível e causar, e é um instrumento super poderoso. Ele não está pensando em ajudar as outras pessoas. Mas, de alguma maneira, o anti-herói fazendo tudo errado, tendo desejo errado pelas coisas, moralmente falando, ele acaba sendo um herói. As coisas acabam dando certo no final, por alguma razão, por, enfim, acasos da vida, por outros personagens. Enfim, esse é um exemplo de anti-herói. E a outra coisa que a gente sabe sobre o Leozinho, é que ele é um malandro. Como eu disse antes, um vadio. Mas, ele, esse malandro, é tipo um arquétipo da literatura, sabe? É como se fosse o velhinho, sabe? Tipo, Dumbledore, ou Gandalf, ou então, o herói mesmo, que faz tudo certo. Então, ele é um malandro. E é a primeira vez que o malandro aparece na literatura brasileira. Porque antes a gente tinha, né, uma literatura que nem era nossa, que era o português que escrevia, que era mais pra catequizar a galera. Aí a gente entrou na vibe do romantismo agora, que todos os homens são perfeitos, e o homem europeu é esse grande exemplo, o amor é puro. E aí aparece um malandro como protagonista da história. Você consegue entender o quanto isso é importante e o quanto pra eles, na época, foi tão revolucionário? Porque era um cara que não tava representando os valores lá da corte portuguesa, né, que tava causando aqui no Brasil, tinha pego a casa de todo mundo e tava explorando, trazendo escravo, enfim, todas as coisas que a corte portuguesa fez durante a sua estadia aqui no Brasil, em que eles estavam refugiados. Então, imagina, quando você tava lendo sobre esses caras e achando que tava tudo perfeito, e aí chega alguém e começa a mostrar o Brasil de verdade, né, porque é isso, é a representação do jeitinho brasileiro. A gente, tudo acaba em pizza, a gente quer tirar vantagem de tudo. A gente é o leozinho, no final das contas. Talvez você não seja, talvez você seja uma pessoa melhor, talvez eu não seja, mas, enfim, a gente tem esse estigma como brasileiro, então, essa obra, ela tem esse principal fator. E é por conta de tudo isso, gente, por ter um personagem tão diferente, por ser publicado em folhetim, aliás, a primeira vez que foi publicada não tinha nem o nome do Manuel Antônio de Almeida no livro. Era publicada com o autor Um Brasileiro. Um Brasileiro X. O que também é bem significativo nessa coisa do malandro que a gente tá falando, né, pela primeira vez Um Brasileiro tava falando mesmo a respeito da nossa própria sociedade e como a gente funciona. E por conta desses personagens, desses barracos, da vizinha Beata que é super espiritualizada e vai pra igreja e tal, mas, na verdade, ela fica na porta dela, na janela dela, observando a vida alheia pra poder fofocar e falar mal. É por conta do Meirinho, que tem um mega respeito na sociedade, que é um cara visto como uma autoridade, mas que em casa, como marido, bate na mulher. É como o Major Vidigal, que é um cara que é policial, mas que aplicava castigos às pessoas e ficava tirando sarro das pessoas. Aí chegava em flagrante e a pessoa tava cometendo algum tipo de delito, tipo, procurar os ciganos pra alguma coisa. E aí ele ficava, tipo, tirando sarro. Falava, continua aí, continua um pouquinho. E depois ele levava pra cadeia por quanto tempo ele quisesse. É por conta dessas pessoas, desses barracos, que esse livro é uma grande obra da literatura. E falando em grande clássico da literatura, eu queria realmente agradecer e parabenizar o pessoal da Pandabooks que convidou a gente pra ler esse livro. Mas, assim, gente, é uma das poucas vezes que eu vi a nossa literatura sendo tratada com tanto carinho. Então, de verdade, assim, desde o projeto gráfico, as notas, às vezes tem uma conexão de link pra YouTube, tipo, ah, procura esse vídeo aqui porque vai ser maneiro. Todos os capítulos têm ilustrações de vários ilustradores, então, eu realmente achei muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. e eu acho que é realmente isso, sabe? Eu sei que vocês aí, principalmente quem vai prestar algum vestibular que tem esse livro na lista desse ano, precisa ler esse livro, deve ler esse livro, mas a verdade é que você não deve ler esse livro, você merece. Eu realmente acho isso. Então, se você quiser acompanhar essa série de vídeos que a gente vai ter aqui esse mês, se inscreve no ValerumLivro porque nós somos o seu canal de livros e literatura, tá bom? Prometo que você não vai se arrepender, eu acho. Talvez eu esteja mentindo. Talvez eu tenha aprendido com o Leozinho. Você ainda está aqui? Comenta. Ainda estou aqui. Tchau, tchau. Manda melancia. Melancia? É, comenta melancia. Comenta melancia. A gente já fez isso. Talvez. É porque o Vitor Martins tem a técnica da melancia. Então, agora abacaxi. Abacaxi? A gente está muito saudável. Dá pra ir.